Olá, meus queridos! Nossa, quanto tempo, né? Fazia tempo que eu não fazia um drink novo. Tô no meio de uma mudança, então o negócio... o bicho tá pegando, galera. Mas, hoje tem um drink muito especial, Alana. Primeiro que vocês estão vendo dois copos aqui. Sabe por que tem dois copinhos aqui? Não é pra fazer tintim só, não. Aliás, já vai dar dica. Nunca faz tintim assim, tá? Tintim é sempre aqui, ó. Não é que quebra a copa. A gente vai lembrando as coisas no meio do caminho. Você tá cheia de gente me assistindo aqui hoje, tô com vergonhinha. Ui, ui, ui. Pô, o Sat não para de latir também, né? Mas, vamos lá. Por que que eu tenho esses dois copos aqui? Eu tenho uma amiga muito especial de... putz grila. Quarenta e poucos anos que a gente é amiga, que mora em Miami. É a Valerie. A Valerie é meu público fiel, minha audiência fiel. No Instagram, no YouTube, na rádio. Na rádio ela vivia, não só assistindo como comentando, né? E ela tá aqui me visitando. E óbvio, né? Quando ela chega aqui, ela fala assim, Lana, eu só tenho um pedido pra você. Cria um drink da Lana pra mim? Vem cá, Valerie, mais fofo, a minha amada. Que lindo. Ela fala português, ela é brasileira. I speak Portuguese. Very good. Então, aí, toda vez que alguém me pede pra criar um drink, eu quero saber o que que a pessoa gosta, né? O que que ela tem saudade, por exemplo. A Valéria, ela não sabia mais o que que era caju, jabuticaba, né, gente? A gente aqui em São Paulo quase não sabe também, né? Mas, ela quis banana. É, ela adora banana, de tudo quanto é jeito. Então, eu criei um drink com banana e gin, óbvio. Então, tá aqui, olha. Primeiro, a banana tá descascada, já tá cortada. E eu dei uma congelada nela. E joguei uma canelinha básica, né? Agora, eu não vou fazer o drink. Ela não sabia disso. Mas, eu não vou fazer o drink sozinha. Eu vou fazer o meu, ela vai fazer o dela. Só que aí, nós vamos trocar. Ela vai beber o meu, eu vou beber o dela. Ai, que você sabia? É isso que eu tô aguentando, gente. Vocês não têm noção. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos derrubar umas bananinhas aqui com canela. Espera aí, deixa eu ajudar. Não, não, deixa eu fazer isso. Porque senão vai derrubar a banana lá pro cachorro. O cachorro vai ficar feliz. Bastante. 40 e tantos anos. 40 e poucos anos. Eu vou fazer primeiro pra você ver, depois você me segue, tá? Sabe aquele socador maravilhoso que a gente tem pra caipirinha? Ele serve pra tudo. Ó, já vou avisar. Escorrega, tá? Eu só dou uma amassada. Não precisa fazer purê de banana. Mas, por que eu quero amassar? Pra você sentir o gosto da banana na hora que você colocar o gin, né? Senão, como é que você vai sentir o gosto? E ela tá molinha, meio dura. Ó, faz assim, Valéria. E o meu copo é de plástico? Não, amor. É cristal. Vai na fé. Isso aqui vai virar uma piada. Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé. Eu confio em você. Pelo menos alguém confia em mim. Eu confio em você. Vai na fé. Pelo menos uma confia em mim. É, olha lá. Ah, mas tá difícil? É porque eu tô indo bem com cuidado. Não, mas não tá difícil. Fala a verdade. Eu não quero que ela me bote pra fora antes que eu tomei o gin. Vai começar assim, gente. Juro que nós não devemos nada. Por que não? Palavra. Tá ótimo, meu amor. Isso aí. Tá ótimo. Eu vou tomar o dela, né, gente? Aí, ó. Vamos no nosso gin. Vou colocar o gin primeiro pra ele já pegando aquele saborzinho da fruta, que é isso que a gente gosta, né? Ó, uma dosezinha. Vai fazer meu gin todinho hoje. Hoje eu tô chique. Aí eu vou com a colher aqui, só dar uma misturadela. Adoro essa expressão. Misturadela. Já vai ficar com gostinho de canela, né? Muito bem. Pode mexer, dona Vá. Ó. Tá vendo como tá? Essa parte eu posso fazer. Tá vendo que ela... Ah, não é tanta não, gente. Você faz. Aí, eu tenho aqui canela em pau, né? Eu vou colocar uns dois. Põe enquanto você quiser. Esquece que o drink é meu. Não, porque não, você que sabe. Esse aqui é pequenininho. Esse aqui é pequenininho. Tá vendo? O meu vai ter um extra de canela. E pra dar mais um saborzinho, assim, ó. Pega um montinho de pimenta rosa. Pimenta rosa. É, ela não é ardida. Ela é saborizada. Eu vou colocar mais um montinho, assim. Vamos, vamos, vamos. Um montinho de pimenta rosa. Ó, ó. Ó, ó. Você gosta. E agora, assim, vamos na mãozona mesmo, Valéria, nós lavamos a mão. Ontem? Ah, antes de ontem, sabe? Acho que foi ontem, antes de ontem. Algum dia desse aí, nós lavamos a mão. Bota gelo, assim, bastantão. E aí, de novo, misturadela. Opa, eu vou botar banana aqui no copo, né? Vamos deixar o copo bonito. A primeira vez que eu tomei um brinque, assim, de banana congelada, foi uma caipirinha. Então, também é uma boa você fazer uma caipirinha com banana congelada. E olha, fica muito gostoso, viu? Pode acreditar em mim. Então, você vai ser o dia amanhã a caipirinha de banana? Você vai embora cedo amanhã. Você vai tomar café da manhã. Você quer tomar café da manhã com batidinha de banana? É fruta, né? Aqui eu tenho uma... uma espécie de um refrigerante de gengibre. Vocês sabem que eu não vivo sem gengibre, né? E aí, pode deixar aqui. Só que eu divido meio a meio, tá? A gente concleta. Nossa, eu dei... Um pouquinho pro sangue. Olha, se fosse eu. É, tá vendo? É, se fosse eu. Tá vendo? Não é só você. Você fez direito, tá bom. Não tira muito o... Não tira muito a... Como é que chama isso? A borbulha. Ah, ok. Eu ia falar perlagem, mas perlagem é de espumante, gente. Agora, vamos pro teste final. Saúde. Saúde. E se os vídeos quiserem. Cheers. Apromada, Valéria. Café da manhã tá bom. Café da manhã tá bom. Gente, super fácil de fazer. É refrescante. É diferente. Se quiser, pode dar umas espremidinhas de umas gotinhas de limão. Eu acho que vai ficar bem legal com uma gotinha de limão. Um ácido, dá uma realçada no sabor. Eu acho que é parando a gravação, eu vou lá dar umas espremidinhas de limão. Porque eu esqueci de trazer o limão. Mas dica é dica. Valéria, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pela sua audiência. E espero que você tenha gostado, Ludênia. Adorei o meu drink. Valéria's drinking. Bom ano pra todos. Feliz ano, Lud. Bom, né? Nossa, muito bom, gente. Vamos botar limão pra ficar melhor. Nossa senhora. Vamos fazer um com limão e sem limão, assim a gente faz o teste.